Então, nós estivemos vários líderes lá e tivemos uma longa conversa com o presidente Lula. Conversa muito amigável, muito descontraída, foram várias horas de conversa. Falamos sobre tudo e sobre todos, né? E, evidentemente, que focamos na questão da relação do Congresso Nacional, a relação do governo, os planos de governo, as ações do governo. E qual era o sentido dessa reunião? Primeiro, era o agradecimento do presidente e a ação que nós fizemos aqui no Senado Federal, aprovando a sua medida provisória que reformulava os ministérios aqui, na esplanada dos ministérios. E a segunda intenção implícita, sem nenhuma dúvida, é a melhoria da relação entre o executivo e o legislativo. Aqui o presidente, ele próprio, assumindo essa ação afetuosa, calorosa, com os líderes partidários, para dizer, olha, nós estamos aqui abertos ao diálogo, ao entendimento, vamos continuar nessa harmonia em favor do seu governo, em favor do desenvolvimento do país.